E o carnaval tá chegando hein pessoal, é neste mês de fevereiro que vai entrar o carnaval aí né, e aquela dúvida frequente começa a surgir neste mês de fevereiro Afinal, é feriado ou não é feriado o carnaval? Quais são os direitos dos trabalhadores aí, quando é essa época do ano, a época da folia aí né Então pessoal, a gente vai já esclarecer essas dúvidas antes que o carnaval chegue, pra quando ele chegar você já tá preparado aí E saber o que você pode fazer aí com relação aos seus direitos do trabalho né pessoal Apesar de muitos trabalhadores brasileiros emendarem aí os quatro dias, tem uns que emendam até muito mais que isso O pessoal gosta mesmo é de emendar feriado, mas apesar de a maioria fazer isso aí e aproveitar mais o carnaval A data ela não é considerada feriado nacional, acredite se quiser, então ela não é considerada feriado nacional Por isso as empresas podem ter expediente normal e exigir que os seus funcionários trabalhem né O carnaval só é considerado feriado se estiver previsto em lei estadual ou municipal Por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, a terça-feira de carnaval foi declarada feriado estadual por lei Então lá sim é feriado realmente Já nas localidades onde a data não é considerada feriado, a segunda e a terça-feira, além da quarta-feira de cinzas Podem ser ou não definidas como pontos facultativos Então isso aí varia muito, é uma polêmica, dá assunto, dá pano pra manga aí né E agora o importante dizer, o importante lembrar que caso a empresa não dê folga para os seus empregados Quem tiver que trabalhar no carnaval não tem direito a pagamento de horas extras Porque é considerado um dia normal pra quem trabalha na iniciativa privada Agora o pessoal que trabalha no estado, nos municípios, ou então é concursado federal Geralmente o pessoal dá um descansinho aí né, geralmente Porque tem também algumas funções aí que você não para no carnaval Como por exemplo médico, enfermeiro e daí por diante né Mas na iniciativa privada é data normal pessoal E o pagamento de horas extras pode acontecer caso esteja previsto na convenção coletiva da categoria Então tem que analisar cada categoria aí também Já nos estados e municípios onde o carnaval é feriado oficial Que existe estados e municípios né, que tem sim o carnaval como feriado oficial Via de regra o trabalhador que não é dispensado ele recebe o pagamento daquele dia trabalhado em dobro Mas outro tipo de compensação pode ser combinado previamente via acordo coletivo de trabalho Como por exemplo anotação em banco de horas né Então assim, de maneira geral como eu disse O feriado nem é considerado carnaval assim no Brasil inteiro Mas tem estados e municípios que por lei estadual ou municipal considera feriado Aí quando considera feriado né, no seu estado ou município aí é tudo normal Hora extra e tal, tudo certinho Beleza pessoal Mas assim, o bom senso né, o bom senso Então aqui no Brasil prevalece que Geralmente no carnaval todo mundo para, todo mundo descansa É tipo Copa do Mundo, Copa do Mundo não é feriado né Jogo do Brasil não é feriado Mas o bom senso aí na iniciativa privada Faz o pessoal parar, descansar E depois compensar essa parada aí em outras datas Até porque dependendo do ramo do negócio O carnaval nem rende nada Porque tá todo mundo viajando, todo mundo parado, todo mundo festando Então dependendo do ramo do negócio nem compensa abrir Então é melhor você descansar, festar e depois compensar isso aí lá na frente Inclusive a nova lei trabalhista permite que as empresas troquem o dia a ser trabalhar Então tem mais flexibilidade aí E pra finalizar o vídeo, caso a empresa não dê assim os dias de feriado ao funcionário E o funcionário decide faltar pra festar A empresa pode sim descontar os dias de falta do salário Aplicar aí por exemplo medidas disciplinares Tudo isso e muito mais Então carnaval não é pra folgar A não ser quando é feriado municipal, estadual aí né Ou por exemplo a empresa no bom acordo aí decidiu que sim Você pode faltar né Então quando tem um acordo entre o patrão e o empregado Aí pode faltar, mas tudo isso depende Cada caso um caso Então é isso pessoal, carnaval chegando aí Espero ter esclarecido as dúvidas pro pessoal Ainda tá um pouquinho longe né O carnaval de 2020 começa aí no dia 21 de fevereiro E vai até 26 de fevereiro de 2020 Segundo pesquisa do Google que eu fiz aqui nesse exato momento pessoal Então terça-feira de carnaval Então dia 21 do 2 já começa aí né Sexta-feira, sábado, domingo, segunda-feira, terça-feira Vai até o dia 26 que é quarta-feira de cinzas Esse é o calendário que aparece aí pra vocês Beleza pessoal? Bom, vou ficando por aqui Se você gostou deste vídeo Deixe seu comentário que eu quero saber Tô querendo trazer uns projetos novos aqui para este canal Pessoal, quem sabe começar a abrir umas lives aí Se você quer acompanhar as lives do canal Fica atento aí Que logo logo vai ter novidade aqui no canal Beleza pessoal? Muito obrigado E até o próximo vídeo